Fala galera, ZanderoidGamer, quem fala com vocês é o Robson, e manos, vamos falar de Warzone Mobile de novo, porque meu amigo, o jogo continua piorando cara, é bizarro, porque eu sempre falei aqui nos vídeos que eu tava doido pro Warzone Mobile dar certo, eu queria muito ver uma virada de chave milagrosa do Warzone Mobile, porém o mundo não é um arco-íris, a gente sabe muito bem disso né, eu queria muito, sei lá, criar conteúdo sobre o jogo, porque é um jogo que eu gosto, tá ligado? Eu gosto de Warzone, eu gosto de Battle Royale, e o Warzone pra mim cara, é tipo assim, o Battle Royale com potencial perfeito, não é nada carnavalesco, não é nada coloridão, é um bagulho bem pé no chão, tá ligado? Bem da hora, com a jogabilidade de COD, que é um dos melhores FPS pro meu estilo de jogo, então era o Battle Royale perfeito, só que é um potencial jogado no lixo, porque o jogo continua piorando cara, dessa vez os caras conseguiram descumprir mais uma promessa né, porque pra quem não lembra, eles prometeram várias coisas quando o jogo tava sendo desenvolvido, uma das coisas foi que ele teria otimização pra celulares de alta e de baixa gama também, e a gente sabe que no final das contas isso é só papo de desenvolvedor, que no final das contas o Warzone Mobile não tem otimização pra alta gama, quanto mais pra baixa cara, um dia desses, eu acho que na semana passada, eu vi um recorte de uma live, ou vídeo do iFerg, que já cria conteúdo de COD há um bom tempo cara, do tablet dele, o iPad Pro M2, travando no Warzone Mobile, um amigo meu, que ele tinha um iPhone 14 Pro Max, que agora trocou, se eu não me engano, com o iPhone 15 Pro, ou foi o iPhone 15 Pro Max, eu não sei na Gulag, que é menor, o jogo tava travando, é um iPhone 15 Pro, ou Pro Max, que tem o mesmo processador, então não vou gatando se é o Pro Sol, ou se é o Pro Max, enfim então, não, não tem essa otimização toda, que eles dizem que o jogo tem gráfico de nova geração, eles também prometeram, cara, eles só usam um motor gráfico que nunca foi usado antes no mobile que sempre é usado em jogos de PC, em codes de PC, no próprio Warzone do PC, é o mesmo motor gráfico isso tudo pra poder fazer a progressão compartilhada acontecer, que é a única coisa que inclusive, que eles prometeram que realmente o jogo tem claro, tem os mapas que eles prometeram que o jogo tem, é óbvio, porém gráfico não tem, otimização não tem o gráfico é muito capado, principalmente no Android, com essa questão de streaming e tudo mais no iOS, se você colocar o gráfico no pico, jogar algumas partidas e o gráfico carregar, beleza, o gráfico vai ficar da hora no Android, mesmo no alto, parece ser o baixo, cara, é bizarro, tá ligado? a progressão compartilhada, como eu falei, é a única coisa que eles prometeram que de fato tem que eles fizeram acontecer, mas poxa, você põe em xeque a otimização e põe em xeque o gráfico que fica capado, né? mas enfim, eles prometeram também o Battle Royale Mobile sem bots ou com o maior número de jogadores reais já visto e é isso aí que eles acabaram de fazer o jogo se transformar em um completo jogo comum pra mobile um Battle Royale como qualquer outro, porque eles falaram que jogos mobile sempre tinham 90% de bots e 10% de players, porém, o Warzone Mobile seria o jogo com o maior número de jogadores reais com até 120 jogadores reais em uma partida de Battle Royale só que, se você for ver esse vídeo que eu acabei de gravar e que tá passando de fundo aqui pra vocês cara, eu aí entrei numa partida pra poder dar uma jogada e tudo mais e o jogo tava com um monte de bots, cara, tanto que quando eu achei player, eu achei que era bot aí o cara me derrubou, eu fui lá e derrubei ele de volta, era BR, ficou chorando na calma, isso não voga acabei morrendo pros poucos players que estavam no final da partida mas isso no final da partida, porque durante a partida, cara, era só bots que eu tava encontrando aí eu pensei, é rapaz, deu ruim, um monte de gente tá dropando do jogo porque o jogo é mal otimizado, o jogo tem um monte de problema e tudo mais só que, além disso, tem uma outra questão, irmão, que o Evil, ele falou lá no Twitter se eu não me engano, antes de ontem que é bizarra, que quando eu vi assim, eu não acreditei, que é o seguinte aparentemente, o Warzone Mobile, ele tá com duas versões, tá, isso no Android eu não sei se no iOS também, mas aparentemente, o jogo tá tanto com uma versão 3.3.5 ou seja, uma versão desatualizada, quanto uma versão 3.4.0 e a galera que tem uma versão, não joga com a galera que tá na outra versão ou seja, você entra no jogo, o jogo não te obriga a atualizar você consegue entrar no jogo, você consegue procurar partida e até encontra a partida, e acha a partida rápido porém, você tá em uma versão que é diferente da versão de outros jogadores e o jogo não te obriga a estar na mesma versão ele não te obriga a atualizar o jogo ou seja, você divide a comunidade entre a galera que tá na versão 3.3.5, que é a versão antiga e a galera que tá na versão 3.4.0, que é a versão atual que saiu atualização agora, na última quarta-feira que veio bugada pra caramba por um lado, a galera tá numa versão menos bugada por outro, a galera fica dividida ou seja, encontra a partida mesmo estando em versões diferentes porém, encontra muitos bots aí você mescla isso ao fato de que muita gente dropou do jogo por conta de N problemas que o jogo tem seja de FPS, seja em relação a estabilidade seja em relação a superaquecimento ou por medo do celular só explodir enquanto joga levando em consideração que muita gente já tá vendo feedbacks negativos de vários jogadores seja no Twitter, sei lá, YouTube e tudo mais muita gente falando não joga o jogo porque o jogo tem problemas e a galera acaba não baixando pra evitar que o celular dê ruim aí por conta desses dois fatores o jogo tá com vários bots e vocês podem ver aí ao longo da play, né? diferente de vídeos anteriores onde era treta o tempo todo desde o início, inclusive no início, cara, é só bots, tá? na maioria das vezes a não ser que você caia em um local bem visado tá rolando algum evento ou algo do tipo porém, dependendo do local que você cai, cara é só bot você vai encontrar players no final porque querendo ou não os bots são tudo mortos pelos players, né? a não ser que sejam os caras que fiquem AFK e morrem pros bots porém, o normal é os players matarem os bots e só sobraram os players no final porém, só no final aí sobra o quê? uns 10 players uns 15, 20 players ou seja, o dito jogo que teria mais players reais do que a concorrência tá tendo tanto os bots quanto a concorrência e o pior porque o jogo não serve nem pra falar pra galera que não atualizou que tem uma atualização disponível, cara isso é bizarro aí continua puxando o player como não fosse nada deveria pelo menos aparecer tipo assim assim que a gente tá entrando no jogo aparece lá procurando atualização aí aparece lá se você precisa atualizar ou não mas não aparece pra galera que tá na versão anterior aí a galera não atualiza fica na versão antiga uma boa parte fica na versão atual aí no final das contas a gente divide a comunidade em duas partes né fora o fato do jogo tá perdendo players por conta dos problemas que ele já tem aí você para pra pensar de forma lógica mesmo eu tô falando de forma consciente eu não tô dando hate absurdo no jogo hate gratuito não, você para pra pensar pô, o Warzone Mobile tem otimização pra celulares de baixa gama como eles falaram que eles tentariam otimizar e tudo mais não tem gráfico de nova geração não ele tem progressão compartilhada tem, beleza ponto pra eles porém tá 2x1 contra eles ele tem um Battle Royale Mobile sem bots ou com o maior número de jogadores reais já visto não exatamente por conta dessa incompetência que eles tiveram agora de atualizar o jogo mas de não obrigar a galera a atualizar o jogo ou seja tá, sei lá 3x1 contra eles então assim o que sobra pro Warzone Mobile só a progressão compartilhada é o suficiente pra fazer a galera rodar o jogo com FPS cagado com instabilidade de FPS correr riscos do celular dar ruim por conta do superaquecimento cara eu acho que não enquanto isso o Bloodstrike tá lançando um mapa novo vai ter uma atualização agora nessa semana no dia 11 que vai trazer esse mapa pra versão mobile do Bloodstrike e várias outras novidades que ele vai trazer nessa atualização se eu não me engano desse mês de abril e detalhe esse vídeo aqui não é patrocinado pelo Bloodstrike não tá quem dera fosse mas não é é só pra falar de mais um problema que o jogo tem cara porque tem vários problemas e continua tendo pra um jogo que foi lançado com a proposta de ser um jogo triple e pra mobile com o propósito de ser um jogo incrível cara é realmente um lançamento desastroso eu nunca vi algo do tipo no mobile tá o Apex era jogável no lançamento embora ele tenha sido cancelado menos de um ano depois agora o que vai acontecer com o Warzone Mobile cara o que vai ser desse jogo tanto estúdio trabalhando no jogo e o jogo foi lançado dessa maneira tá ligado é bizarro um negócio desse mas é isso aí deixa o like e comenta aqui abaixo cara como é que tá o jogo no celular de vocês tá encontrando muitos players muitos bots comenta aqui abaixo tá mas é isso aí deixa o like no vídeo se inscreve no canal caso eu não seja inscrito até o próximo vídeo valeu